Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, Hoje, refletiremos sobre o tema do trabalho mediúnico como oportunidade de resgate kármico. Sabemos que a faculdade mediúnico oferece propicia ao médium dedicado que se compromete com o trabalho com Jesus, no auxílio a encarnados e a desencarnados, esclarecendo, consolando, amparando, socorrendo, nas diversas modalidades que essa faculdade se lhe apresente, encontrei num campo vasto de trabalho, tendo a oportunidade sublime de servir com Jesus em benefício de todos, doando de si mesmo num trabalho sério, responsável, disciplinado, sendo a mediunidade, segundo Emmanuel, aquela luz que brilha na carne, a faculdade que permite aquele que a detém o auxílio, o intercâmbio com o mundo espiritual, com os trabalhadores do bem do plano espiritual e também do plano físico, à medida que esse médium se dedica e se compromete cada vez mais com o trabalho mediúnico, além de auxiliar as criaturas doando o melhor de si, esse médium à medida que realiza o seu trabalho com Jesus. Gradativamente conquista também valores morais que o auxiliam na caminhada evolutiva. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 382, esclarece, A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade e atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores, no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Profundo. Esse esclarecimento de Emmanuel, no livro O Consolador, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele começa dizendo que a missão mediúnica se tem os seus percalços e suas lutas dolorosas. Porque o médium, ao se dedicar ao trabalho, precisa vencer a si mesmo as suas limitações e as suas imperfeições. Exigindo sacrifício, responsabilidade, devotamento e dedicação. Mas essa missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas. é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérvios. Por quê? Porque a medida em que o médium se doa e se compromete com o trabalho mediúnico com Jesus, ele vai modificando e suprimando a sua personalidade através do serviço no bem a encarnados e desencarnados. oportunidade de progresso porque o trabalho sério e devotado com a mediunidade à medida que é realizado com dedicação e comprometimento permite ao médium a conquista de valores nobres no campo da moral e da inteligência. É doando-se ao bem ao serviço na seara de Jesus que ele vai ornando a sua personalidade com as virtudes do Espírito palmilhando o degrau a degrau a sua caminhada evolutiva progredindo e aperfeiçoando-se oportunidades de progresso e de redenção porque se vivemos num mundo de provas e expiações como a Terra a grande maioria dos médios que trabalham e que se devoltam a labor mediúnico no orbe terrestre são criaturas endividadas perante a lei de Deus que trazem e consiga uma infinidade de imperfeições mas como o amor cobra multidão de pecados à medida que o médium se doa e realiza o seu trabalho com Jesus ele vai também através da doação de si mesmo resgatando seus erros do pretérito os equívocos cometidos os delitos perante a lei de Deus e a própria consciência por isso a missão mediúnica diz Emmanuel é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misércitos sendo luz que brilha na carne a mediunidade é atributo do espírito sabemos que a grande maioria dos médiums na terra recebem da misericórdia divina a título de empréstimo o dom da mediunidade para com ela utilizando-a santamente se redimir e progredir e à medida que ele vai se doando e honrando a tarefa mediúnica ele vai conquistando pelo trabalho constante devotado no bem a mediunidade natural conquista do espírito a mediunidade atributo do espírito e patrimônio da alma imortal é elemento renovador da posição moral da criatura terrena porque como dissemos o trabalho no bem permite e faculta ao médium modificar a si mesmo renovando a sua caminhada sobre a luz do evangelho e o esclarecimento da doutrina espírita e assim ele vai evoluindo em moral e inteligência enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência sempre que se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo mas se a mediunidade é uma benção sagrada que permite ao médium uma caminhada evolutiva de doação e através do amor de enobrecimento de sua alma é preciso saber quem são os médiums na sua generalidade porque são raras as exceções em que espíritos mais nobres renascem na carne portando a mediunidade com o espírito missionário mas a grande maioria dos médiums traz consigo inúmeras imperfeições e grandes delitos da consciência no livro Emmanuel esse guia e benfeitor espiritual no capítulo 11 nos fala sobre quem são os médiums e ele diz os médiums em sua generalidade não são missionários na excepção comum do terco são almas que fracassaram desastradamente que contrariaram sobremaneiro o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso o seu pretérito muitas vezes se encontrou enodoado de graves delícias e de erros clamorosos muito interessante essa definição de Emmanuel sobre os médiums a grande maioria na sua generalidade não são missionários mas criaturas profundamente endividadas perante a lei de Deus e a própria consciência que fracassaram segundo Emmanuel fracassaram desastradamente e contrariaram sobremaneiro o curso das leis divinas somos os médiums criaturas que já erramos muito nos equivocamos muito no passado em existências outras e que trazemos conosco graves delitos perante a lei de Deus e a consciência e uma infinidade de imperfeições e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitar as responsabilidades o passado obscuro e delituoso é o amor através do serviço no bem resgatando uma infinidade de dívidas continua Emmanuel sobre os médiums quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder da autoridade da fortuna e da inteligência olha aí vejamos quem são os médiums na gerilidade criaturas que tombaram dos cumes sociais quase sempre pelos abusos do poder da autoridade da fortuna e da inteligência que desvirtuaram ou seja que desvirtuaram as diversas oportunidades os diversos recursos que existências na terra eles propiciaram negligenciando as oportunidades de aprimoramento íntimo e de aprendizado e que agora vem por acréscimo da misericórdia divina como médiums que regressam ao órbito terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das cenas luminosas da fé da caridade e da virtude então como afirma Emmanuel a grande generalidade dos médios são espíritos que fracassaram desastradamente que violaram as leis de Deus e da própria consciência que tombaram das posições de destaque muitas vezes prejudicando o semelhante e que agora regressam para se sacrificarem porque o exercício da mediunidade com Jesus exige dedicação comprometimento renúncia sacrifício de si mesmo doação dedicação constante para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram nas cenas luminosas da fé da caridade e da virtude ou seja retornam a carne como médium por acréscimo da misericórdia divina e no uso santificado da mediunidade é uma oportunidade de auxiliar inúmeros irmãos que feriram que prejudicaram em existências outras são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e te condenavam que coisa quem são os médios na generalidade criaturas que tombaram desastradamente que feriram as leis de Deus e a própria consciência e prejudicaram inúmeras vezes os próximos outras criaturas e que agora tem a oportunidade de modificando a sua conduta de renovando o seu caminhar doando-se na seara do bem de auxiliar aqueles outros que ele mesmo prejudicou então nós temos quais são os objetivos da humanidade da mediunidade desculpa entendemos que a mediunidade tem por objetivo principal o esclarecimento e a redenção da humanidade muitos veem na mediunidade apenas fenômenos mas o fenômeno por si não basta a mediunidade é um grande campo de trabalho entendemos que tem por objetivo o esclarecimento e redenção da humanidade incluindo aí o próprio médium é assim valioso instrumento de trabalho e de resgate de dívidas do passado é aquilo que falamos o amor cobre a multidão de pecados mas para que consiga ter êxito na terra na tarefa mediúnica os médiums passam antes de reencarnarem passam no plano espiritual com um longo curso com um longo curso de preparação são devidamente treinados e adestrados instruídos e esclarecidos no plano espiritual para que ao regressarem a carne possam realizar o melhor trabalho possível então um médium que tem o compromisso de trabalho com Jesus ele não vem à terra sem preparo ele se prepara durante anos e anos no plano espiritual com o apoio e a instrução de benfeitores espirituais para que ele consiga lograr êxito aqui na terra no livro Os Mensageiros na página 22 Vemos aí falando sobre o preparo no plano espiritual dos médiums preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária não me refiro tão só emissários invisíveis organizamos veja só organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação médiums e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente tarefeiras do conforto espiritual tarefeiras do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidades consideráveis habilitados pelo nosso centro de mensageiros aí se refere ao centro de mensageiros na colônia Nosso Lar mas como na colônia Nosso Lar há esse centro de mensageiros em outras colônias também usados então segundo a palavra do instrutor de André Luiz nesse livro Os Mensageiros São organizadas turmas compactas de aprendizes para a reencarnação que se preparam devidamente durante longo tempo no plano espiritual para poderem no uso da mediunidade da terra lograrem êxito na tarefa redimindo a si próprios Então olha só médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente não são poucos centenas anualmente nessa colônia mas é como essa e inúmeras outras colônias espirituais que também tem esse trabalho Prefêros do conforto espiritual encaminham-se para os ciclos carnais em quantidades consideráveis habilitados pelo nosso centro de mensageiros No entanto nem todos os médios logram êxito na tarefa mediúnica Como vimos no slide passado anterior centenas são preparados e saem do centro de mensageiros da colônia Nosso Lar anualmente para a tarefa mediúnica e como ali em outras colônias também há esse trabalho e esse preparo de outros médios mas infelizmente nem todos logram êxito na tarefa mediúnica Continuando no livro Os Messageiros na página 36 o instrutor afirma Centenas de companheiros partem daqui anualmente aliando necessidades de resgate ao serviço redentor Mas ainda não conseguimos resultados desejáveis Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver Mas a maioria tem fracassado ruidosamente Nossos institutos de socorro debaude e movimentam medidas de assistência sem dispensar Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrina Muito interessante isso Centenas de trabalhadores são preparados anualmente naquela colônia e em outras outras centenas E apesar de todo o preparo de toda orientação e supervisão dos benfeitores espirituais de todo o adestramento realizado no planeta espiritual A maioria é fracassa Alguns conseguem apenas alguns resultados parciais mas a maioria tem fracassado orgulhosamente Por que será? Chegam na terra Entendemos? As suas imperfeições as suas tendências negativas o orgulho o egoísmo falam mais alto Embora todo o preparo o longo preparo realizado no plano espiritual Grande maioria chegando na terra começam ou apenas começam mas imperfeições íntimas falam mais alto e acabam caindo novamente muitas vezes nos mesmos delitos do passado a maioria tem fracassado cuidosamente e não obstante toda a assistência do plano espiritual porque além do preparo realizado no plano espiritual chegando à terra o médium recebe a assistência o amparo de benfeitores espirituais que o acompanham na sua tarefa inspirando-os alertando-os mas apesar também de toda essa assistência a maioria tem fracassado ruidosamente e apenas raríssimos conquistam algum êxito dos delicados mistérios da mediunidade da doutrinação que isso seja um alerta para todos os médios e ainda no livro os mensageiros o instrutor diz a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir falta de comprometimento de disciplina negligenciando a tarefa dando vazão às suas imperfeições e tendências negativas e a ausência também da recordação do dever a cumprir poderíamos falar mas não sabemos qual era o nosso qual é esse dever que delineamos no plano espiritual nossa consciência aponta não há como fugir e se temos a faculdade mediúnica a doutrina espírita hoje nos oferece orientações e mais orientações alertas e mais alertas inclusive com livros falando sobre aqueles que faliram na reencarnação que negligenciaram a oportunidade e Emmanuel no livro o consolador na questão 410 nos fala sobre os escolhos e os obstáculos da mediunidade vejamos o primeiro inimigo do médio reside dentro dele mesmo as imperfeições frequentemente ao personalismo é a missão a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem em vigilância a leviandade e a confusão dos campos improdutivos contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo pelo cultivo da humildade pela boa vontade com o melhor esforço de auto-educação a claridade do evangelho então o primeiro e maior inimigo do médio não está no exterior não estão nas pessoas nas circunstâncias da vida o principal inimigo do médio no cumprimento de sua tarefa está dentro dele mesmo é aquela bagagem de imperfeições de vícios de tendências negativas que continuamos muitas vezes ao longo de várias existências e que ao chegar no plano físico com o compromisso da mediunidade aos poucos essas imperfeições morais vão aflorando e se não há por parte do médio uma educação correta com muita vigilância sobre si mesmo sobre o seu comportamento se não há humildade para reconhecer as suas deficiências morais e espirituais e se não há esse esforço perseverante persistente de alta educação o médium acaba falindo então para vislumbrarmos melhor sobre a bagagem do médium sobre a vida existência do médium na terra e as dificuldades que enfrenta muitas vezes nós podemos ver aí os compromissos kármicos porque os médiums como visto na sua generalidade fracassaram desastradamente em outras existências prejudicando o próximo muitas vezes e inúmeras vezes então o médium traz consigo também o compromisso kármico de resgatar os seus débitos do passado através da doação de si mesmo no esclarecimento no auxílio e no amor as criaturas por outro lado vemos a cobrança dos credores do passado que muitas vezes surgem como obsessores agora e que muitas vezes tentam dificultar ao máximo o êxito do médium na sua tarefa mediúnica são as cobranças do passado por outro lado como vimos os médiums trazem consigo as suas deficiências morais e tendências enfermistas então tudo isso o médium tem que vencer através do amor e da dedicação constante na coraça da caridade a que falava o apóstolo Paulo dificuldades vêm sempre mas não são dificuldades gratuitas são dificuldades externas ou interiores que o médium tem que vencer com esforço e perseverança no bem na vigilância e na educação de si mesmo e para isso como vimos aqueles que reencarnam com a tarefa mediúnica são devidamente preparados no plano espiritual anos e anos de preparo e mesmo encarnados continuam recebendo a assistência dos benfeitores espirituais então o médium mesmo com todas essas dificuldades ele vem com compromisso da tarefa mediúnica e tem capacidade para vencer a si mesmo para superar as dificuldades ou obstáculos doando-se cada vez mais porque a medida em que nos doamos ao bem no trabalho incessante no bem com Jesus esse trabalho vai nos fortalecendo intimamente nos dando condições de vencer os obstáculos e as dificuldades tanto exteriores quanto interiores e há também a influência do meio e poderíamos dizer mas com tudo isso fica muito difícil o médium lograr êxito mas o médium não está abandonado desamparado se ele veio com a faculdade medianímica é porque ele foi devidamente preparado no plano espiritual e tem condições de superar as dificuldades e os obstáculos vencendo a si mesmo iluminando-se interiormente e doando-se no bem no bem então quais entendemos são os principais obstáculos ao êxito na tarefa mediúnica vejamos entendemos inclusive com aquele esclarecimento de Emmanuel de que o principal inimigo está dentro de nós mesmos que são as nossas imperfeições as nossas deficiências morais as nossas tendências inferiores então entendemos que como principais obstáculos ao êxito da tarefa mediúnica temos o orgulho os melindres muitas vezes nos melindamos nas tarefas que abraçamos por nada o orgulho fala mais alto a vaidade a presunção o egoísmo os vícios e tendências negativas e roubo obsessão entendemos sejam os principais obstáculos ao êxito na tarefa mediúnica mas lembrando sempre que a medida que vamos nos consagrando no bem e nos doando ao bem vamos construindo em nós mesmos a coraça da caridade que nos protege das quedas e dos desastres morais podemos vencer tudo isso então para o médio ter êxito na tarefa mediúnica o que ele precisa entendemos que esse êxito na tarefa mediúnica exige educação e evangelização do médio educar a personalidade do médio corrigindo tendências corrigindo defeitos imperfeições cultivando virtudes educação através do estudo da instrução em que vamos à medida que conhecemos que nos aprofundamos dos estudos em especial dos estudos sobre mediunidade de toda a doutrina espírita e do evangelho de Jesus nós vamos aprendendo a dir-se-me bem o bom do mau caminho o erro do acerto exige também evangelização é a transformação moral é a reforma íntima a iluminação interior através da entrega ao serviço ou responsabilidade disciplina ou seja para que haja o êxito na tarefa mediúnica o médium precisa ser dedicado responsável assíduo disciplinado conhecendo seus defeitos as suas imperfeições as suas limitações e se esforçando diuturnamente continuadamente na burilação do seu espírito no aperfeiçoamento íntimo evangelizando conhecendo o evangelho e aplicando na sua conduta na sua própria vida aí nós nos lembramos da afirmativa de João Batista quando ele diz é necessário que eu diminua para que o Senhor resplandeça em mim ou seja é necessário que nos diminuamos em personalidade em orgulho nos diminuamos em egoísmo reconhecendo as nossas fragilidades as nossas imperfeições e conscientizando-nos de que somos aprendizes simples instrumentos de auxílio ao semelhante porque a tarefa maior é realizada pelos nossos mentores espirituais e para isso então é preciso que haja humildade é necessário que eu diminua para que o Senhor resplandeça em mim ter humildade para sabermos para sabermos das nossas limitações das nossas deficiências das nossas imperfeições e nos esforçarmos no trabalho permanente de renovação de conduta de atitudes de modificação de modificação íntima diminuindo o nosso ego diminuindo o nosso orgulho o nosso egoísmo diminuindo as nossas enfermidades morais e consagrando-nos ao trabalho na seara de Jesus para que ele resplandeça em nós em nossos atos em nossa conduta em nossa vida em nossos exemplos em nossos testemunhos Emmanuel no livro O Consolador psicografado por Francisco Cândido Xavier na questão 409 foi lhe perguntado como deverá proceder um médium sincero para a valorização do seu apostolado o que um médium deve fazer como ele deve proceder para que a sua mediunidade seja valorizada e a sua tarefa renda frutos frutos de bondade frutos de caridade frutos de auxílio ao próximo frutos de sublimação interior Emmanuel nos diz o médium sincero necessita compreender que antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou de seus companheiros de luta na terra faz-se mistério a iluminação de si próprio pelo conhecimento pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios doutrinários que muitas vezes nos preocupamos mais em doutrinar outras pessoas o nosso próximo e esquecemos de doutrinar a nós mesmos que antes de mais nada é preciso iluminar o nosso íntimo a nossa personalidade como diz Emmanuel pelo conhecimento pelo cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço constante na assimilação perfeita dos princípios doutrinários e continua Emmanuel o estudo da doutrina e sobretudo o cultivo da auto evangelização devem ser ininterruptos o médium sincero sabe vigiar fugindo a exploração material ou sentimental compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio a fim de dar pleno testemunho de seu apostolado então para o roteiro que Emmanuel nos aponta estudo conhecimento da doutrina estudo aprofundado e cultivo da auto evangelização da aplicação dos princípios evangélicos a nossa própria conduta a nossa própria vida reforma íntima transformação moral vigiar vigiar os nossos pensamentos as nossas tendências os nossos impulsos as nossas imperfeições fugindo da qualquer exploração seja material ou sentimental e compreendendo que somos o médio sempre o mais necessitado de misericórdia devido aos seus fracassos e delitos cometidos em várias e várias existências anteriores então esse é o caminho para o pleno testemunho do apostolado mediúnico e continuou Emmanuel na questão 411 do livro Consolador foi lhe perguntado onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico e responde Emmanuel essa claridade divina está no evangelho de Jesus o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa o médio sem evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da terra pode ser um profissional de nomeado um agente de experiências do invisível mas não poderá ser um apóstolo pelo coração então a claridade divina a luz definitiva para a vitória na tarefa mediúnica está no evangelho de Jesus não apenas conhecer o evangelho estudar no sim de forma metódica e aprofundada mas acima de tudo vivenciá-lo em nosso dia a dia aplicá-lo a nossa conduta dando o nosso testemunho sobre as luzes do evangelho do Cristo porque o médium para o verdadeiro êxito na tarefa ele deve estar plenamente identificado com o evangelho com a luz do amor da caridade da renúncia do sacrifício da doação do testemunho constante e é o que Emmanuel diz o médium sem evangelho pode ser um profissional denominado um agente de experiências de invisível pode até trazer variadas revelações do alto mas se não houver a luz do evangelho no seu íntimo se ele não se autoeducar e auto evangelizar ele não poderá ser um apóstolo pelo coração porque o trabalho médium como dissemos é um trabalho de amor de doação de renúncia de sacrifício e prossegue Emmanuel só a aplicação com o divino mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra vamos repetir só a aplicação com o divino mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidores o que o médium é evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia na tolerância esclarecida no esforço educativo de si mesmo na significação da vida sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno ou seja é aplicação a nossa conduta do evangelho de Jesus a luz definitiva definitiva para a vitória na tarefa que a gente nunca está no trabalho com Cristo na iluminação para o amor é aquilo que já dissemos amor dedicação renovação constante transformação moral humildade simplicidade caridade caridade sabendo igualmente levantar-se para a defesa de sua tarefa de amor defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno não podemos transigir com os princípios morais espirituais porque se transigirmos com esses princípios nós resvaluamos na queda e prossegue Emmanuel o apostolado mediúnico portanto não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas porque exige o trabalho e o sacrifício do coração onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo trabalho e sacrifício do coração muitos ficam admirados com os fenômenos e se restringem aos fenômenos o médium verdadeiro que quer lograr êxito na tarefa mediúnica tem que aplicar a própria vida o evangelho do Cristo dar o testemunho em todo instante trabalho e sacrifício do coração e Emmanuel no livro seara dos médiums afirma não é mediunidade que te distingue aquilo que fazes dela o que distingue o médium e distingue nós os médiums não são os fenômenos não é o fato de termos aqui na terra a faculdade mediúnica a questão é aquilo que fazemos da mediunidade porque como vimos antes a tarefa do instrutor falando sobre o centro de mensageiros na colônia nosso lar dali saem centenas anualmente mas isso a grande maioria fracassa e vemos no nosso dia a dia e temos notícia de inúmeros companheiros que se perderam na tarefa mediúnica que faliram no trabalho mediúnico porque não souberam ter a vigilância necessária aplicando sempre a própria conduta o evangelho do Cristo então o importante não é ser médium é aquilo que o médium faz da mediunidade é santificar essa faculdade mediúnica suprimando através do testemunho da humildade da simplicidade da adoração constante vimos então caros irmãos caras irmãs que a mediunidade sendo luz que derrama sobre a carne conforme diz Emmanuel é um campo vasto de trabalho nas diversas modalidades de trabalho que ela propicia no auxílio é encarnadas e desencarnadas o esclarecimento é encarnadas e desencarnadas com o testemunho porque o que contagia não são simplesmente as palavras o que contagia são os nossos exemplos o nosso testemunho a nossa doação a nossa conduta então a mediunidade é um campo vasto de trabalho que propicia aos tarefeiros mediúnicos ampla oportunidade de remissão de débitos de redenção de progresso moral e espiritual é um valioso contributo para a escalada evolutiva do médium para que o médium através da doação constante naquele trabalho resgate resgate as suas dúvidas se redima perante o passado delituoso e através do sacrifício da renúncia da dedicação e do amor sublima a si próprio elevando o seu espírito conquistando os verdadeiros tesouros da roupa então sintetizando a mediunidade assim vastiço o campo de trabalho para o médium mas para isso é necessário e imprescindível o contributo do tarefeiro mediúnico o seu comprometimento 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 com o trabalho valorizando o labor que a misericórdia divina lhe concedeu e assim doando-se completamente ao trabalho mediúnico dando testemunho próprio do evangelho do Cristo nós os médios assim conquistaremos as verdadeiras virtudes os verdadeiros tesouros que a taça não roe que a ferrugem não consome que saibamos refletir sobre tudo isso esforçando-nos continuadamente na redenção de nós mesmos na elevação de nosso espírito sublimando-nos no trabalho do bem agradecemos assim por mais essa oportunidade de reflexão e de aprendizado rogando a Jesus nosso Mestre Amado que nos inspire sempre que nos fortaleça sempre no propósito de aprender cada vez mais de realizar cada vez mais de servir cada vez mais na sua seara bendita diminuindo-nos para que ele resplandesse em nossos atos e nossos testemunhos que assim seja